Na planta, um enorme empreendimento no montante de 20 milhões de reais. Uma obra gigantesca que deve gerar, na fase de construção, 150 empregos diretos e outros 250 quando o estabelecimento estiver em pleno funcionamento. A intenção do Matheus é privilegiar a população de Tailândia, como ele já tem feito em outros municípios, dentro do estado do Pará. E é uma opção a mais para o público, para a população de Tailândia e toda a região, de ser atendida dentro da... o mesmo que você vai achar em Belém, nas melhores cidades você vai ter também em Tailândia, um mix de produto com qualidade, com preço competitivo. E é uma opção a mais para o consumidor de Tailândia, para ele julgar e fazer o seu consumo da sua feira, da forma que o Matheus acredita que pode estar proporcionando para o povo de Tailândia. O local tem mais de 18 mil metros quadrados, sendo que aproximadamente 6 mil serão de construção, onde funcionará o enorme supermercado. Após construído, o local terá um estacionamento com vagas para 150 carros e 140 motos. A obra pertence ao grupo Matheus, que tem atividades nos estados do Maranhão, Pará e Piauí. Aqui eu vou mostrar um pouco do projeto para vocês. Nós vamos ter um recuo, vamos ter um estacionamento aqui para aproximadamente 158 carros, 142 motos, estacionamento também para o ciclista, obedecendo toda a legislação, estacionamento privativo para deficiente, portadores de necessidades especiais, grávidas, idosos. Teremos um salão de venda para atender a população de Tailândia. Teremos a área de preparo, peixaria, açougue, padaria, área de embutidos, área de frios, toda a nossa retaguarda com câmara fria dentro da legislação, vigilância sanitária. Teremos uma área de armazenagem, a área administrativa para suprir as necessidades dos colaboradores da obra e também dos supermercados que vão trabalhar, com refeitório, vestiário, área de descanso, sistema financeiro, tudo dentro das normas. E teremos nosso grupo gerador, estação de tratamento de esgoto e nossa área de doca para poder armazenar a mercadoria também. Com incentivos do gestor municipal, o empreendimento foi bem recebido e comemorado, pois além de gerar empregos diretos e indiretos em tempos de pandemia, traz para a Tailândia um importante grupo comercial, como relata o secretário municipal de produção, indústria e comércio. A prerrogativa número um do governo Macarrão, no momento, é gerar emprego. Até como você colocou, diante da pandemia, onde a gente está tendo perdas de emprego, né? E o prefeito preocupado com isso, quando soube do projeto de expansão do grupo Matheus, procurou se interar e está criando as condições em nível de licença, de tudo que for possível via prefeitura, viabilizar a chegada do grupo Matheus no município. Pensando que vai ser mais, como colocou o Cleito, uma oportunidade de negócio, tanto para o comércio antilocal, quanto para a população em si, mas também pensando na geração de emprego e renda, que é o grande gargalo do município e do estado do Pará. Lembrando que o Matheus também pode trazer aqui uma oportunidade de negócio com os pequenos produtores, sobretudo da agricultura familiar, da agricultura de média e grande porte. Todos os produtos que a gente trabalha nas cadeias animais e vegetais aqui são produtos que, obviamente, se encaixam dentro do portfólio do grupo Matheus. Então, essa é a ideia do prefeito, fomentar o emprego direto, agora na fase de construção da obra, e também pensando na possibilidade de ver esse emprego se materializar na fase seguinte, que é a inauguração do empreendimento. E seguindo o gancho do Cleito, é bom que a população de Tailândia se atente a isso, que os currículos estão sendo coletados nessa fase da obra aqui no município, e, portanto, venham trazer seus currículos, profissionais como carpinteiro, pedreiro, ajudante, mais diversos profissionais da área da construção civil, bem como a população ativa e produtiva do município, buscando o site do grupo Matheus para se credenciar, para que a gente tenha essa contemplação do emprego no município de Tailândia. O secretário municipal e o representante do grupo responsável pelo empreendimento fazem questão de rechaçar qualquer preocupação negativa à chegada do supermercado em Tailândia a outros empreendimentos. É interessante a gente, enquanto gestores do município, ver que o nosso município está despertando interesse de grupos como o Grupo Matheus, como já houve também aqui como Clóias Americanas, Extra Farma, PagMenos, no tocante à rede de farmácias. E a gente começa a ver que o nosso município aí, em média, com 110 mil habitantes, oficialmente, a gente pensa até que passa um pouco disso aí, já desperta o interesse desses grupos, tanto na área comercial, como hoje a gente tem um polo agrícola estabelecido no município, estamos hoje com 35 mil hectares de grão plantado, estamos vendo a cadeia da pecuária ser verticalizada, ser intensificada, e a ideia é fomentar isso, todas as produções, a partir da agricultura familiar e do comércio. E o Matheus vem, e para nós cria uma expectativa muito positiva, a gente vê que, além de criar um portfólio que atenda o pequeno comerciante local, ele também já trabalha aqui, através do seu sistema de atacarejo, nas suas vendas externas, como fornecedor de Tailândia, e viu esse nicho de mercado aqui. Então a gente recebe, Cleito, de muito bom grado a vinda do Grupo Matheus, em nome do Prefeito Macarrão, eu queria dizer que vocês são bem-vindos, e que sejam os primeiros de outros grupos que certamente vão se interessar por nosso município, por nossa região. Acredita que a gente está trazendo uma opção para a Tailândia, e um presente também, a gente está fazendo tudo isso aqui com muito carinho, para atender a toda a população de Tailândia e região, e vamos trabalhar duro, um trabalho de muito esforço, muita dedicação, para o quanto antes a gente está privilegiando a cidade de Tailândia. A conclusão da obra está prevista para acontecer em 120 dias. Os interessados em trabalhar na construção devem trazer currículo ao local. Já os interessados em trabalhar no supermercado devem procurar o site do grupo. e aí Legenda por Sônia Ruberti